Música Faço o que faço e eu trabalho, mesmo desacreditado Por não saber que nem a gente será no vale Resultado vem e vai a novo prazo, mas o tempo é curto Eu tô sabendo dos vários estados, como o trato A luz que eu vou ter falso, eu vi demais Eu tenho que ter essa competência pra subir e alcançar legal Mesmo me mando criando alguém de banho ao som Respiração, me dando o tempo para o coração Inspiração na vida vivida por muitos que adotaram a curfão E me roubam como o seu estudo, e mando pela vida Vivendo pela riba, a base da pirâmide A gente não fez acessiva, do que me afavorava pra vencer E só vai, basta, o que tiver de fazer, eu mereço pela chance Não existe por um instante, eu sou despeitada na frente do avance Música Música Almejo a vitória Esse é o pensamento definido Dessa trajetória Trajetória Muita meia longa não é fácil A jornada é cansativa Do início até aqui não saquei A voz sempre ativa Na mente ele elogia É tudo que o princípio Pra ser forte não cai Vai Químico morrocha Passa só, faça chuva E o fraco não tem peso Prevadece quem gosta de luta Canção de busca Almejo a vitória Esse é o pensamento definido Dessa trajetória Quem é que não quer a sua Marragem e evidência Mude o responsável O resto é consequência Reconhecimento Quem sabe até dinheiro Longe de ser derrota Fracasso O negro em movimento Conquita passo a passo O livro atrás E o que vem foi só o meu braço A minha frente é só espinho E meu fato é peripunhado Sozinho Tô passando de frente Almejo a vitória Esse é o pensamento definido Dessa trajetória Trajetória É a iluminação Igual a transformação Palavra contra a alienação Que nos pega Não sei bem o que pega Não me engano Já estive mais confuso Mas sei que eu te vi É assim É a trajetória E sempre encontro glória Sei o que sou Sempre eu juro Se iludar contra a missão Quebrei a tradição Paradoca comigo Se não quisendo Vida por contigo Mas continua Carbitrada Longe de final Estrada A saga Desde 95 Terceito 4, 5 A cada novo espaço A vida E você não deu muito Pra poder É a trajetória Vitória Pra quem tá comigo Já entendeu No Insta Dreaming Com o reflito Recife Encerro um verso, recinto a nós aí de novo De galera qualquer projeto de verdade Sinceridade, a trajetória Constante música, almejo a vitória Este é o pensamento desde o início dessa trajetória Constante música, almejo a vitória Este é o pensamento desde o início dessa trajetória 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 Muito obrigado A gente tá no julgamento Ter cedido na banquinha do Fala do Eixo ali Os dois CDs do Fórmula do Caos e muito além Só chegar tá baratinho E é isso, vamos fazer novo som agora Que precisa da participação de vocês Vamos chegar Tava com a saudade disso aqui, viu A gente tava meio ausente Vamos que vamos, vamos de explicação Coiboração e interação Julgamento e pergunto como destimai Quem entendeu, responde o que beleza Julgamento e pergunto como destimai Quem entendeu, responde o que beleza Por favor, chega mais no que você Igual o destimai 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 Nossa musicalidade se livrava com um copo de banque E tentimento Vai inventar o povo de desmeneirar o tempo Omei sem pensamento que o trabalho é pesado E o povo se calentou no tempo O povo do porto da tempo Muito bem tempo, confesso, mas eu não fui Com o seu dinheiro, eu tô descendo o cabolo O nosso salve-feu, meus ideias tem clarisa E como destino vai, ó Que beleza E como destino vai, ó E como destino vai, ó E como destino vai, ó E como destino, passagem, passagem Claro, Chachá Música Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza Com fora bateria Música 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 Vai morrendo a terra fria Chuva de cais Igual a tarde na tarpia Chuva de cais E vai ocultando o dia Água de março, versão periferial Há honração do céu de sinivar Acho que Deus tá bravo No trocão é sua voz lavando alto Curva desse jeito raramente acontece A gente se profeta do dia do que dá Minha cachorra tá liberando, tá falando teste Há 20 anos não é onde que ela vai falhar Laranjeiras, minha casa de baixo Temporal, eu na janela só olhando Água cai na boca, segue na cruzada O dia de madrugada foi osso Ouvi uns tiros, alguém pica o seu forro Enquanto o tiro no sucesso é a tarde que via nos pente É que a vida viram de repente Tem coisas nesse mundo que a gente não entende A gente que Deus olha que tá parte e chora As ruas são limas correm as horas Chuva de cais Chuva de cais Chuva de cais E vai ocultando o dia Abaço do chão Aqui periferia Chuva de cais Vai rolando a terra fria Chuva de cais E vai ocultando o dia Água de março Pessoa periferia Aquele dia que tinha que sair ficou em casa Eu dormi no tom Fiquei lá sem fazer nada Fiquei pra ver se encontrar nada de bom Uma foto de oficina na TV partiu do tom Rolou me baixo, um café acompanhando Eu pensei nela do outro lado esperando Sem chance de eu ir lá Jumendo desse jeito Acho que ela entende que é fundosa do mundo Só Quando a tempestade se for Era bem tarde Fiquei sabendo que em alguns lugares Água em barril de comporça Os barracos Não tem o dó de quem mora lá embaixo O povo do raço Essa foi o sentido que possui Que foi feito com dificuldade De repente E gente que perdeu tudo o que tinha Ação não chora sem força Pra encarar de novo a vida Chuva de cais Vai molhando a terra fria Chuva de cais Igual as águas da rica Chuva de cais E vai ocultando o dia Abaço do chão Aqui periferia Chuva de cais Vai molhando a terra fria Chuva de cais Igual as águas da fria Chuva de cais E vai ocultando o dia A nossa parte De sua periferia Mara! 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 Deixa cair no salto! Deixa cair! Deixa cair! Deixa cair! Deixa cair! Mara! 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 Isso aí! Mara! Agora acerta o Sérgio! Agora acerta! Essa é certa! Essa sim! Mara! 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 Mara!